Tudo bom? Delícias da minha vida, olha só, vamos começar esse vídeo com muita energia positiva. Embora esteja muito friozinho em vários lugares do país, não é verdade? Em outros países também. Filó, doceira da terra, como que a gente faz para acelerar nosso metabolismo com esse frio e segurar a fome, filó? Porque dá, né, gente? Eu também sinto muita fome no inverno, mas é normal, nós vamos entender por quê. Olha só, beba só três xícaras por dia para remover a gordura da barriga urgente esse chá termogênico, potente, seca mesmo. Dá uma segurada aí no tchau, mas antes deixa aquele joinha, se inscreva nesse canal porque aqui, meu amor, aqui onde eu fiz choro e a mãe não vê, porque aqui ou tu é feliz ou tu não é feliz? É feliz, é feliz. Aqui não tem outra opção, só ser feliz. Corre, mas a gente se diverte também. Olha só, o inverno é a estação do ano em que mais temos vontade de comer. Não é segredo para ninguém, não é verdade? Como o corpo precisa gastar energia para se manter aquecido? É natural sentir fome nessa época do ano. Acabamos descontando nos alimentos. É, gente, a gente fica ali, né? Tá com frio, o corpo tá pedindo para ser aquecido. Aonde que a gente vai buscar esse aquecimento? Nas comidas e nas bebidas, oh my God. Olha só, aí vem a pergunta, como não engordar no inverno, filó? Oh, gente, não é fácil, não. A maneira de driblar as gordurinhas acumuladas na estação mais fria do ano. Esse chá termogênico, caseiro, poderosíssimo, limpa o organismo e detona as gordurinhas acumuladas. Vamos usar o poderoso gengibre. Filó, gengibre, aqui tem gengibre, tem gengibre. Por que o gengibre? Ele queima as toxinas do corpo, combate celulites, ajuda a prevenir contra gripes. E vamos usar também, olha, eu tenho aqui chá verde. Por que o chá verde, filó? Ele é antioxidante, rico em vitaminas e minerais, além de combater o colesterol ruim. E aqui também tem a canela. Vamos usar a canela, filó? Ela é maravilhosa para acelerar o seu metabolismo e queimar gordura, mas muita gordura. Por que a canela? Por sua vez, ajuda também na perda de peso e combate diabetes. Deixa eu pegar aqui uma colher, que você vai ver o que tem aqui nesse chá que eu já deixei pronto, certo? Porque aqui tá meio friozinho. Olha aqui, ó, a canela, olha aqui, ó, a canela, certo? O chá verde, eu coloquei quatro sachês porque eu sou super exagerada e eu adoro chá verde. Mas na receita vai só dois sachês de chá verde, certo? Mas olha, aqui o gengibre, vocês estão vendo o gengibre, ó? Esse chá é perfeito para queimar gordura no inverno. Olha só, a receita é o seguinte, duas colheres de chá verde de sopa ou dois sachês. Eu coloquei quatro porque eu sou gulosa, eu adoro chá verde. Mas você vai colocar dois sachês de chá verde, uma colher de sopa de gengibre enraladinho, certo? Se você for pôr um em pó, você coloca só uma colher de sopa porque ele é muito forte ou até de café. Dois paus de canela e 500 ml de água. Olha no que que resultou. O que que você fez? Filó, coloquei a água e coloquei todos os ingredientes. Quando quis levantar a fervura, eu desliguei o fogo e abafei, deixei em infusão. Olha aqui, ó, vou coar pra vocês verem como que ficou. Filó, dá certo a terra. Eita, trêsinho bom, gente. Isso daqui ajuda tanto, mas também, meu amor, não vai querer comer aí, né? Como se diz, o que tu não comeu no verão inteiro, né? Aí não vai dar, não vai acontecer nada, mas nada mesmo com o seu corpo. Como que eu vou tomar esse chá, Filó? Não é preciso tomar em jejum, certo? Beba três xícaras ao dia, sendo um no intervalo do café da manhã. Não precisa tomar esse chá em jejum. Você toma no intervalo do café da manhã e um depois do almoço, entre as 16, 17 horas, para ele não te acelerar à noite, tá? Uma observação, não é preciso tomar termogênicos em jejum, em hipertensos, certo? Gestantes, lactantes e crianças não pode tomar, certo? Combinado? Falou e disse aí, vamos tomar agora, né, Filó? A doceira da terra, porque você tá meio de carne e osso. Filó, posso adoçar? Ou adoçante estévia ou mel, combinado? Tim, tim, eu amo! Vai dar aquela secada, mas antes eu te contei tudo isso, amiga. Neste inverno, você não botou gostei, não compartilhou, não se inscreveu? Ah, posso te falar, tu está perdendo rumo a dois milhões de inscritos. E esse canal ainda é um bebê. Ele não tem nem dois anos. Foi feito para você. Corre fazer parte dessa família, afoguei. Bye! Tchau, tchau!